Música Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo do presidente da Câmara Rafa Zimbaldi que concede o diploma de mérito zumbi dos Palmares a Andréa Mendes. Outro projeto do presidente Rafa Zimbaldi que foi aprovado em turno único é o que concede a mesma honraria a Tainá Aparecida Silva Santos. Aprovado ainda em turno o único projeto de autoria do vereador Sidão Santos que concede o diploma de mérito zumbi dos Palmares a Éder Benício dos Santos. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva que obriga a colocação de placas indicativas de locação nos prédios utilizados pela administração pública direta e indireta do município de Campinas. Aprovado também em primeira discussão o projeto de autoria do vereador Luiz Cirilo que estabelece a obrigatoriedade da instalação de dispositivos de áudio junto aos terminais de consulta de preços por meio de leitura de código de barras nos estabelecimentos de Campinas. O item 6 também foi aprovado. É a primeira discussão do projeto de lei do vereador Zé Carlos com emenda que altera artigos da lei 14.965 de 2015 que trata das formas de disposição de produtos com conteúdo adulto em bancas de jornal, livrarias, papelarias e da outras providências. E por fim foi aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Carmo Luiz que declara órgão de utilidade pública municipal Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil